Céu, você é foda Hoje eu parei e pensei, yeah Hoje eu mudei demais, meu mano nem lembro como era há meses Pensava em minhas vezes O mano fazendo sim, lembra na mídia Tô falando aí, tá igual o Danny Quem tá de zóio não entende Champanhe, né, joga N Desporte o traje, a 9 Esse dinheiro é especial, quanto mais tem eu quero mais Surpresa, nós ser pai Meu mano, eu não esqueço Quem correu comigo quando eu tava lá atrás Meu mano saiu do crime Hoje em dia nem tem mais paz Queimando maconha blanche Pra ver se ameniza Cê tá esperando sucesso Falando demais do mano que ensina Faz mão money, sabe que nós afirma Ele na vila não pisa Tá sem amigo na vila Falso, mimida Carro na vila Vive de pisa Tá todo fodido igual minha Eu sei que esse mano vacila Eu sei que esse mano vacila Mas eu sei que esse mano vacila Ai, 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 ai Tô no foco, meu mano Essa é a minha visão Eu dei valor demais pra quem nem merecia atenção Sinal de inveja no rosto Ela não sai da sua afeição Três letra e uma Audi Um G é bom, tem dois na mão Maninho contando mais barulho Maninho contando mais cifram O cash é minha missão Tem pé, dinheiro, nem pede Fiz tudo pela minha família Não entendo o que cê busca em mim Só deu saber do peso Por isso eu tento Minha mente pesa Nem deixando o momento mais lento Minha mente pesa 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 Obrigado.